E o dia rural foi até a Universidade Federal do Piauí acompanhar a recepção dos alunos do curso de Agronomia no início das aulas presenciais. Os calouros foram muito bem recepcionados por professores, técnicos e alunos veteranos. Vamos ver juntos. Os alunos calouros foram recepcionados por professores, técnicos e alunos veteranos no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí. A instituição está retornando às aulas presenciais. A coordenação do curso de Engenharia Agronômica recebe os novos ingressos no evento Calourada para dar as boas-vindas. Estamos nesse período de retorno presencial, nesse período de adaptação e de retomada de atividades. A atividade faz parte da Semana do Calouro. A gente visou apresentar as partes do Centro de Engenharia Agronômica onde eles irão passar os cinco anos de curso e apresentou todas as partes, como os laboratórios, áreas experimentais e outras partes do campo. Os recepcionados são alunos do primeiro, segundo e terceiro período de graduação que foram convidados a um bate-papo e visita pelas instalações do curso. É uma satisfação para nós, do grupo da Teresina Agrícola, estar participando da recepção dos alunos de agronomia da Universidade Federal do Piauí e estamos disponíveis para trocar experiências e receber esses alunos que estão buscando conhecimento dentro do curso de agronomia e que buscam se formar, se tornarem profissionais de excelência porque o mercado de trabalho está só esperando vocês. O curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Piauí existe desde 1977. A graduação é oferecida em Teresina, na cidade de Bom Jesus, no sul do Piauí. Nós estamos aqui com os valores do primeiro, segundo e terceiro período que não tiveram a oportunidade de conhecer o Centro de Ciências Agrárias e nós como alunos mais experientes na reta final do curso estamos aqui para dar essa força, recepcioná-los, dar dicas e ajudar compartilhando um pouco das nossas experiências com o pessoal e deixá-los bem recepcionados ao nosso curso. A recepção dos valores foi ótima, principalmente por causa desse período é a dor. Eu me senti bastante acolhida e eu espero continuar me sentindo acolhida durante o curso. Também espero aprender diversas coisas novas e interessantes. Obrigado.